Em relação aos mídias tradicionais, é um bocadinho que estávamos a falar. Já praticamente ninguém, e mesmo até no grupo de amigos e no grupo de colegas, muito poucas pessoas consomem os mídias tradicionais da mesma forma. Eu lembro-me quando era miúdo, quando ia para a escola, às vezes saía no jornal a bola uns fascículos dos três grandes e eu ia a correr comprar o jornal e aquilo para mim era conseguir comprar o fascículo certo e acabar e ter uma coisa para encadernar. E todos os dias comprava o jornal a bola, o record, etc. Aquilo para levar para a escola e lermos as notícias e ver as coisas do futebol era uma alegria. Hoje em dia já não acontece e quem vai vai com um telemóvel no bolso. A forma como consumimos mudou radicalmente e a questão dos mídias eu acho que demoraram algum tempo para começar a pensar essa digitalização porque sempre se sentiram num ponto privilegiado. Portanto, toda a gente vê o jornal das oito e, portanto, agora se calhar as pessoas não veem o jornal às oito, veem quando lhes apetece e se calhar já não veem na televisão, veem no que está mais à mão, no telefone para consumir as notícias. Eu acho que demoraram algum tempo a adaptar-se. Eu acho que a indústria dos mídias, por exemplo, de revistas e jornais, acho que ainda têm algum caminho a percorrer e provavelmente em termos de pensamento e em termos de posicionamento porque, por exemplo, hoje em dia temos paid media, não é? Portanto, podemos pagar para consumir esses conteúdos e eu acho que poderá haver outro tipo de caminho que os mídias poderão fazer, não sei se baseado na publicidade ainda. Acho que há muito para explorar porque às vezes causa ao utilizador alguma frustração. Portanto, se eu vou a alguma publicação porque vejo uma notícia num post de Facebook, por exemplo, e vou lá e tenho que pagar para ler a notícia, obviamente que ainda causa alguma frustração. Claro que tem que haver revenue, portanto, para a subsistência, não é? Agora, eu não sei se para as massas é a maneira certa de fazer isso. Eu acho que ainda há aqui um caminho longo para percorrer. Eu acho que as televisões estão a fazer, estão a começar a dar uns primeiros passos nesse sentido, mas lá está. Na realidade, com a infraestrutura tecnológica que temos hoje em dia, como estávamos a falar há pouco, é se não quiser ver o jornal às oito, vejo noutra hora, vejo no telemóvel, mas eu vou ver um conteúdo que foi feito para a televisão. Eu acho que ainda há aqui um caminho que as marcas, as televisões, podem aproveitar no sentido de criarem conteúdos mais para online, mais optimizados para online, seja em termos de formato, seja em termos de conteúdo. Eu acho que aqui ainda há um caminho grande, porque na realidade simplesmente não estão a servir os mesmos conteúdos que dão na televisão e que têm no portfólio deles. Eu acho que ainda há um caminho grande para fazerem. Acho que se calhar esta situação também em muito pouco tempo fez com que começassem a repensar a forma. Por exemplo, ainda ontem estava a ver um anúncio do Big Brother, não é? Portanto, um formato de reality show, que é ponho as pessoas na casa e damos isto na televisão. Eu acho que, até comentei com a minha mulher, eu acho que vieram tarde porque perceberam que poderiam ter aquele conteúdo e já o deveriam ter porque numa altura em que as pessoas estão mais em casa, estão mais expostas a quererem ver esse conteúdo. E portanto, lembraram-se agora de pôr os concorrentes no hotel e filmarem durante 14 dias a quarentena e depois pô-los na casa. Eu acho que já vieram muito tarde. Não souberam responder, não tiveram a infraestrutura, se calhar, para responder mais rápido. E que, se calhar, este mesmo tipo de conteúdo podiam fazê-lo simplesmente online, por exemplo. E depois se registassem algum tipo de afluência em termos de share, poderiam, se calhar, continuar na televisão. Embora o público que consome online é diferente do que consome na televisão. Mas pronto, acho que analisando tudo isto, eu acho que estão a correr para lá, não me parece que ainda estejam num terreno estável relativamente ao tradicional. Acho que ainda têm um caminho para fazer. Eu também pouco ou nenhuma televisão vejo, portanto consumo mais Netflix, YouTube, algumas notícias, mas muito pouco a televisão também já vejo. E, portanto, eu acho que se as televisões querem puxar esse tipo de cliente para voltar a estarem ligados, têm que fazer o caminho para a digitalização. Mas digitalização que seja efetiva, com conteúdos, com formatos e não só passar o conteúdo que dá na televisão para o digital. Acho que isso é pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho